Fala pessoal! Pá, cabelo novo Tem pra lavar A barba Os outros falam Ah Juninho, por que você deixa a barba? Rapaz, com barba ele já não me respeita Imagina sem barba Tá danado de conseguir respeito na América Pessoal Tô indo aqui Cheguei num cara aqui que tá Vai fazer as camisas pra gente É nóis Aí o camarada tirou a mão do galete Chupa aqui doido Então pessoal, vou fazer esse vídeo Porque tenho Tem bastante novos inscritos Que chegaram E Que muitos me fazem a mesma pergunta Que chegaram no canal Inclusive aqui também Tem bastantes amigos que não sabiam Que 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 eu fazia isso Que vão me descobrindo amigo do Brasil e tal E muitos me perguntam Juninho Primeira pergunta né O que que você ganha com isso Gravando esses vídeos Massa os vídeos E Pergunta principal Por que Você decidiu começar a fazer esses vídeos? Quem me acompanha desde o começo Sabe Como que é A parada que Que eu comecei a gravar vídeo Primeiro lugar Eu não comecei a gravar vídeo Me empurraram pra gravar esses vídeos Assim Assim Eu comecei a gravar Por espontânea pressão e a força Por que? Porque quem conhece a minha história sabe Que eu comecei a gravar Depois de uma entrevista que eu dei pro André Meu brother André Acho que todos vocês deveriam Que gostam do canal Todos vocês que gostam do canal Deveriam agradecer o André Porque ele ficou me enchendo o saco Todo dia Eu tava no trabalho Ele me mandava mensagem Me ligava E velho você tem potencial pra isso Eu falo velho não sei fazer isso não Cara não sei como que faz isso E Ele costou me convencer a fazer entrevista com ele Eu só aceitei fazer entrevista com ele Na época Porque a câmera do cara tá virado pra frente E se fosse virado pra mim velho Nossa eu morro de vergonha Eu olho meus vídeos Às vezes eu morro de vergonha Eu falo velho Não tô acreditando que eu faço essas paradas Então tá Quem conhece o André Beleza Quem não conhece o André Ele é o grande responsável Ele é o principal Assim Como pessoa O principal responsável Pra que eu esteja hoje no YouTube Porque eu lembro que quando ele fez o meu canal Ele 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 mesmo fez sozinho Sem eu saber Sem nada Criou minha conta Criou o canal Criou tudo Até o Facebook Ele que fez E velho você tem talento velho Só que quando ele criou o meu canal pra mim Ele falou velho O que você vai fazer vai ser o seguinte Você vai tocar Você vai cantar Você vai fazer piada Você vai fazer paródia Se vocês forem no meu primeiro vídeo Gravado dia 27 de janeiro do ano passado Vocês vão ver Que ele falou O Junior vai fazer isso Piar trote Essa parada Que é a minha praia Que é a minha praia Aí o que aconteceu Através do André Eu conheci muitas pessoas Que foram também responsáveis Logo junto com o André E veio o cara que era Que é uma pessoa que eu respeito muito Que era o que me dava muito conselho E dava conselho pro André também Que é o Lee Koffman O grande Lee Obrigado irmão Cada conselho que você me deu no começo Quando eu tava dando Quando eu tava começando E muita gente criticou Falou ah Vai dar nada não Vai dar nada não Esse menino aí Dá nada não Até os amigos Os amigos eram os principais A falar isso né Então pessoal Eu comecei com o Lee e tal Aí tinha O Richard O Richard foi que criou o logo pra mim Do canal O JS com a estrelinha Foi o Richard Brigadão Richard O Juninho Mascarenha Foi um dos que publicou meu canal também Aí veio o Leandrinho Veio uma galera grande Rafael Silva Assim né Seguidores Foi vindo muitos seguidores Dos primeiros Aqui eu tô falando dos primeiros Juninho Venâncio A Tati Veio uma galera Aí o que que aconteceu É Eu não tinha vontade De fazer isso Nunca tive vontade Eu nunca nem sabia Que existia isso no Youtube De dar dica pras pessoas Como viver fora dos Estados Unidos Como O que fazer Entendeu? Aí o que que aconteceu O André começou a gravar os vídeos Aí eu Eu praticamente Tipo assim Eu não sabia o que fazer Então eu recebia instruções Às vezes eu gravava um vídeo Colocava ele privado O André assistia Ou então eu subia o vídeo Eu gravava umas bobeiras As palavras Nada a ver E subia o vídeo Com pouco o André me ligava Ô desgraça Tira esse vídeo Não Cê tá doido O solibão fica falando essas coisas na internet Não tira Tira Aí tava eu doido Tirando o vídeo E E o Lia Teve uma vez que eu lembro até hoje Que eu postei um vídeo Negócio de trabalho Véi Com um cara Com um ex-patrão meu O cara falou um monte de Coisa Merda no vídeo O Li O André me ligou Tira o vídeo Eu tirei o vídeo Depois ele O André e o Li fizeram uma conferência comigo E eu não Desculpa Desculpa Eu não sabia o que que pode falar Pra mim Porque eu sou o tipo da pessoa Que pessoalmente Eu falo Meu irmão O que tem que falar Não fico Passando a mão na cabeça Infelizmente no Youtube A gente não pode expressar 100% O que a gente quer Porque nem todo mundo Gosta de escutar O que tem que escutar Então beleza Tive aí esse grande apoio Assim do Li E do E do E do André No começo Aí o que que acontece Aí o André era o cara Que ficava emocionando os vídeos Eu falava Velho Essa parada não vai dar nada Doido Não vai dar nada Não vai dar nada Para com isso Palhaçada E bobeira Vídeo Que vídeo o que velho Ninguém tá agarrado com ninguém não Meu negócio é trabalho E fui Envolvendo no trabalho Dos vídeos Quer dizer Fui envolvendo nos vídeos E foi Dando legal Comecei a mostrar meu trabalho E tal Era algo interessante Tinha Gente fazendo a mesma coisa Mas eram poucos Aí eu comecei a contar um pouco Da minha experiência de vida E tipo Foi dando resultado Aí o André parou de gravar O André parou de gravar Aí eu fiquei Poxa velho Aí o público do André Começou a me seguir Bastante gente E eu falei Caramba velho Que doideira e agora Aí eu sumi a Tive que sumir a peteca velho Tipo Falei velho e agora Vou ter que dar Continuar Porque ele dava uns conselhos Bacanas pro pessoal Aí eu falei Pô bicho eu vou ter que Ficar noção Vou compartilhar minhas experiências Porque eu Eu sofri pra caramba Aqui Eu falei não Vou compartilhar com o pessoal Pro pessoal Né Nada programado Eu nunca falei olha Hoje eu vou começar a gravar vídeo Pra ajudar o pessoal Que tá no Brasil Não tinha nem ideia Eu assistia YouTube Só pra ver Palhaçada Ou Uns gols de algum jogo Que eu queria ver e não vi E não tinha ideia de nada do YouTube Um ano e meio se passaram Vai fazer um ano e meio agora Final do mês E o canal Tomou um rumo Que eu Que eu Nunca imaginei Que fosse tomar Tá Passou muitas pessoas boas Chocoso Me deu muita força Chocoso velho Camarada Camarada super simples Albertinho Gásio Deu muita moral pra mim Albertinho é um camarada que Poxa Não tem nem o que falar Quem mais O Magrelo O Magrelo Foi o responsável Principal Pro meu canal chegar A 10 mil inscritos Magrelo obrigado Mas só que pessoal Eu nunca 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 Esses nomes que eu tô falando aqui Dessas pessoas Eu nunca fui até eles e falar Velho Fala de mim Ou então Velho Me ajuda no meu canal Nunca Eu conquistei eles Com a minha forma de ser Eu não me vejo Eu olho os vídeos do Magrelo O Magrelo fala comigo Pô Robert Seu canal tá crescendo pra caramba Seu canal vai crescer mais E tal Eu falo velho Eu não sei O Magrelo me dá muita dica Ele fala velho Não muda nada nos seus vídeos Continua do jeito que tá O seu público velho É fiel O seu público é massa Eles vão te seguir O que você fala com eles O que você pede ao seu público Eles estão ali Te dão moral Não muda Entendeu? Eu fico olhando pra mim Meu vídeo Aí ó Gravando no celular No meio da rua Tirando a mão do volante A tia agarrou aqui ó Yo! Get out of the phone! No telefone Para no sinal Fica duas horas É... Tira a concentração da gente Sabe dirigir Falando em dirigir gente Quiser comprar carro Meucarronaflorida.com Olha lá Parceria bruta O pessoal tá vendendo um carro no mundo Eu vou ficar rico Então pessoal Eu fico... Eu... Eu... Não tenho como... Eu olho a produção do Magrelo velho O roteiro Qualidade de vídeo Eu falo velho Eu não tenho condição de fazer isso Minha pessoa não tem condição de fazer isso Nunca Entendeu? Então eu não me acho digno Eu não me acho digno Eu Olhando pra mim Não me acho... Comparar com o Magrelo nunca Um exemplo Camarada... É... Profissional no que faz Nasceu pra isso Albertinho grava vídeo desde muitos anos Então eu acho que dos youtubers brasileiros Nos Estados Unidos Eu me acho mais fraco de todos Porque eu... Eu verdadeiramente eu não dedico O que eu queria E eu não sei... O que eu queria Também pra me dedicar os vídeos Pra que as paradas ficam massa e tal Não sei o que que tem Vou fazer Isso é um plano futuro Agora que eu vou fazer sim Eu vou dedicar os vídeos Eu vou sair do meu trabalho Tá? Vou dedicar o Youtube sim Por quê? Pô, tá caçamba Passei da parada Por que que eu vou fazer isso? Porque o meu canal tá crescendo E... E querendo ou não Poxa... Foi muito trabalho Foi muita coisa que eu passei Tá? Eu... Eu nunca... Eu nunca levei isso Como algo profissional Nunca levei Até porque eu não sou profissional nisso Eu sou bem amador mesmo Só que... A coisa tá me... Tá me puxando pra isso Pra me dedicar mais E Youtube É um futuro hoje Não hoje Mas amanhã pode ser Eu tô apenas quarenta e poucos mil Quarenta e dois Beirando quarenta e três mil inscritos Nem todos os inscritos são fiéis Alguns já não seguem mais Entendeu? Então é assim Essa vida é difícil Mas... Eu vejo que o conteúdo que eu tô produzindo É... Ele agrada a maioria Então... O que que... Quais são... Qual... Qual é a minha... Ideia com isso? A minha ideia com isso É pegar algo Que eu nunca planejei que fosse dar em nada Que está dando E tentar fazer o meu meio de sobrevivência Ah Juninho, mas então você quer viver do Youtube Quero viver do Youtube Vou tentar Por quê? Porque até o dia de hoje Eu recebo muito testemunho de pessoas Que... Que... Falam que... Que... Estão sendo... Muito beneficiadas Com... Com... Com os meus vídeos Então... Eu ajudei muita gente Direto ou indiretamente Eu ajudei muita gente E eu... Eu... Eu quero hoje Não hoje, né? Tô explicando pra vocês Que eu comecei a gravar Não foi com intenção de nada Eu não tinha intenção de nada Só falar assim Eu comecei a gravar com intenção de ajudar as pessoas Mentira! Mentira! Eu não comecei... Comecei a gravar sem saber o que que eu tava fazendo Nunca imaginei que as palavras que eu falasse nos vídeos Tivessem... É... Poder ou influência na vida das pessoas Tá? Nunca tive esse... Nunca tive essa consciência Poxa! A partir da vez que eu conheci o primeiro inscrito Eu falei Cara! Que foi o Marco! Cara, velho! Que doideiro! O cara mostrou pra mim, velho! Eu assisti meus vídeos O cara mandava foto De como eu cortava carpete Eu fiz um vídeo uma vez cortando o carpete Da casa onde eu trabalhava Pra jogar fora O cara mandou foto pra mim, velho! Igualzinho Eu falei Cara, velho! O cara assistiu meus vídeos mesmo! Que doideira! Nunca fiz isso Isso aqui Com intenção de ajudar ninguém A princípio Porque eu não sabia que ia ajudar E nunca fiz isso nada profissional Onde eu quero chegar com essa conversa? Eu quero chegar com essa conversa Aqui, ó! Muita gente sabe que isso dá dinheiro Muita gente sabe que isso é uma profissão O YouTube Eu nunca tive essa consciência Muita gente fala Juninho, investe, investe, investe que vai dar certo Investe que vai dar certo Muita gente chega em mim Eu sempre, olha Divulguei canais Sem cobrar nada Sempre pedi As pessoas me pediam Eu nunca pedi ninguém Nunca pedi ninguém Se alguém fala Ah, o Juninho veio aqui e me pediu Não, mentira Nunca fui pedir ninguém nada Nunca cheguei em página no Facebook E publiquei vídeo meu Nunca cheguei em página Em Facebook dos outros E publiquei Nunca marquei Assim, pra divulgar Ninguém Falei, velho Se for dar certo Vai dar certo através de mim Eu não Não vou fazer nada não Igual O Magrano já comentou de mim Nos vídeos dele Mas não foi porque eu pedi Foi espontâneo Albertinho é a mesma coisa Entendeu? A galera que comenta de mim nos vídeos Não é porque eu peço Ó, velho Fala de mim Poxa, o Alex mesmo O Alex, velho Eu nunca imaginava Eu vi um vídeo do Alex O primeiro vídeo que eu vi do Alex Dele A primeira vez que ele foi no Brasil Falei Cara, velho Esse camarada é uma estrela Esse cara é um popstado Eu nunca vou conseguir Conhecer esse cara Poxa, o Alex Hoje a gente sai pra comer junto, velho Então tudo que eu consegui Não tenho muito Foi através Foi tudo natural Então o que acontece Eu fico vendo hoje As pessoas querem fazer as coisas Fazer vídeo Mas não tem conteúdo O cara recém chegou, beleza Quer mostrar É massa, pô É massa e tal Mas poxa, tenta fazer algo diferente Fazer o que todo mundo faz Mostrar o preço do Walmart Ah, Juninho Mas você também faz Não, eu não faço o preço do Walmart Eu vou lá Estou mostrando meu dia-a-dia Estou fazendo vlog Ah, mas o outro também vai fazer Mas vai fazer Só que o que acontece É que o camarada Quando ele chega Recém-chegado Ele tem aquela visão dos Estados Unidos Uma coisa E os Estados Unidos Não é Não é os Estados Unidos Do recém-chegado Aí vai aqueles onze anos De profissão Que vivendo aqui na América E tem muita coisa pra contar E muita coisa que eu não contei Ainda nos vídeos Que eu vou ter o privilégio De contar pra vocês Vivi vinte anos no Brasil E onze Vai fazer onze aqui Eu nunca Eu Os meus vinte anos De Brasil Não tem nem a metade De história que eu tenho aqui Nos Estados Unidos Entendeu? Então resumindo a história, pessoal Nunca tive vontade De fazer nada pra ajudar ninguém Mentira Se eu falar que eu tava Cai de gaiato Tá dando certo Vou começar a viver Tentar viver de vídeo Sim Vou começar A colocar patrocinadores No canal Uns dois Uns três Ia pedir pra vocês paciência Porque alguma vinheta Com slogan Ou alguma coisa assim Da companhia Não fica chateado não Porque eu quero viver disso Porque eu já Da mesma forma que o pessoal Gosta dos vídeos Ah Julio tem que me ajudar Eu preciso também Começar a fazer Então olha só As pessoas que eu sempre falo Delas nos vídeos Magrelo Tchacoso Sassá Filipinho Essa galera toda Que eu falo Eu vou continuar falando Mas não tem Eu não vou ficar divulgando Canais mais Porque eu já cheguei a divulgar Canal de Zé Ruelas aí Que depois viraram as costas Pra mim E falaram mal de mim ainda Ficavam me xingando Idiota Aí só fala merda Gente que eu ajudei Então olha só pessoal Não me levem a mal Vou começar a levar o negócio Profissionalmente Ah Tá querendo ficar igual Carlinhos Troll Quero ficar assim Não é Não é ruim ter ambição Ele não rouba Eu não vejo Carlinhos Troll Roubar ninguém Ele pede Olha o doidão Tá me esperando Você já terminou aí? Ele tá aberto ali? Eu vou entrar lá agora Vou finalizar o vídeo aqui agora É Então Eu acho super profissional O trabalho que ele faz Pra mim Eu não conheço a pessoa Carlos não sei o que lá Não conheço a pessoa Não é meu amigo Nunca tive Não vou dizer o privilégio Nem a A desonra Não sei o que é o baiano aí Mas eu acho super profissional O trabalho que o cara faz Então tem que dar honra Quem merece honra Se ele é um camarada talvez Ignorante Tem gente que fala É isso e aquilo Eu não sei Que eu não tenho amizade com ele Eu me espelho sim No profissionalismo Que o cara tem Ele é profissional É igual tipo O Neymar Ele é Ignorante Ele pode ser ignorante Mas ele é um Jogador Bom Prova disso Ele tá jogando lá no Barcelona Então Uma coisa é uma coisa Outra coisa é outra coisa Eu vou começar a fazer do meu canal Profissionalizar um pouco mais Entendeu? Então da mesma forma Eu dou esse conselho pra vocês Que Estão começando canal agora Quer começar um blog Isso aquilo outro Não força Para as pessoas falarem de vocês Fica chato Fica chato Se você tem um conteúdo bom Você vai crescer O que é bom O que é bom prevalece Não tô falando que o meu conteúdo é bom Eu tô falando que tem dado certo Se é bom é o pessoal que fala Entendeu? Então pessoal Eu vou começar a me profissionalizar sim Vou olhar camisa pra vender Vou olhar boné pra vender Vou montar uma grife pra mim mesmo Não sei Hoje pode soar estúpido Ou bobeira Eu não sei O dia de amanhã Pô Vai que dá certo Vai que eu viro um Cauê Moura Da internet Tô mudando Vou investir dinheiro nisso Tá? Vou pra um lugar bacana Vou gravar vídeo pra vocês Inéditos Que ninguém fez ainda Bom Alguém pode ter feito Mas que eu conheça não E eu vou investir Queria Agradecer a vocês E deixar isso bem claro pessoal Olha só O canal chegou Aqui até hoje Graças a vocês Não tenho me dedicado tanto Que eu queria dedicar Mas eu tô nessa vibe aí Vai dar certo Tá aí a minha resposta Tá? O porquê que eu comecei a gravar Não foi porque eu quis Foi por Por pilha E me colocaram E me ensinaram O que tinha que falar E também até hoje Agradeço esse videozinho aí No meio da semana Pra vocês Pra não deixar vocês sem nada Tamo junto Tá? Chegando 50 mil vídeos 50 mil inscritos Vídeos todo dia Aqui embaixo Tá o Facebook Tá o Instagram Tá? Galera aí ó Baixa Periscope Chama Do jeito que eu tô falando aqui ó Periscope É o aplicativo Pra Android E iOS iPhone né Mais bonito Baixa aí Segue nós lá Procura Júnior Santos A gente faz live aí Zoa com a galera todo dia É nós Tamo junto Salve Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau